Representando o canal do Vaqueiro mais atualizado no Brasil, tá no borão o Jonathan Rodrigues em se apresentando O Alves é ao seu lado, montada do Queza Nobre, tá no borão o Jonathan, montada da Diana Nobre Acesse o YouTube, curta a nossa página e inscreva-se, canal do Vaqueiro atualizado Repartiu o João Alves, trabalha a montada do Queza Nobre, vai na calda do Boi Jonathan, montada da Diana Nobre Representando o canal do Vaqueiro atualizado, terceira do Boi de Brasília Trabalha o Jonathan, vai pra faixa e leva o Boi da Carga Pegada de Vaqueiro, estilo de fazendeiro, infestada e vaquejada, ela sabe que eu sou o primeiro Foi pra ver o botão no chão, foi da boa no colchão, daquelas que tiram onda em cima do paredão Hoje tem Vaquejada, eu já tô descendo pra lá, e a festa só começa quando o Vaqueiro chegar Joga a mão pra cima e canta! Começou e o relógio para, eu tô sem hora de acabar O chicote vai estralar, tá só na minha mesa, ela só bebe em uva e pá O chicote vai estralar, começou e o relógio para, eu tô sem hora de acabar O chicote vai estralar, tá só na minha mesa, ela só bebe em uva e pá O chicote vai estralar Pegada de Vaqueiro, estilo de fazendeiro, infestada e vaquejada, ela sabe que eu sou o primeiro Foi pra ver o botão no chão, mulher boa no colchão, daquelas que tiram onda em cima do paredão Hoje tem Vaquejada, eu já tô descendo pra lá, a festa só começa quando o Vaqueiro chegar Começou e o relógio para, eu tô sem hora de acabar O chicote vai estralar, tá só na minha mesa, ela só bebe em uva e pá O chicote vai estralar Começou e o relógio para, eu tô sem hora de acabar O chicote vai estralar, tá só na minha mesa, ela só bebe em uva e pá O chicote vai estralar Essa aqui vai tocar com força no meu paredão Essa aqui vai tocar com força no meu paredão laranjinha Meu paredão foco de montura Meu paredão ULA Estoura, macho velho Começou e o relógio para, eu tô sem hora de acabar O chicote vai estralar É só na minha mesa, ela só bebe em uva e pá O chicote vai estralar Começou e o relógio para, eu tô sem hora de acabar O chicote vai estralar É só na minha mesa, ela só bebe em uva e pá O chicote vai estralar Essa também toca de verdade no paredão das trintas O paredão do queijo O meu gol abusado Essa aqui é diferente Essa música é a nova do Padir Sucesso pra barqueirão do meu Brasil Minha torcida, rapaziada Os campeões de bilheteria Vai meu carinho, gravações Meu raqueiro, vai Aqui o chicote